Oi meus amores, hoje eu vou fazer um vlog rapidinho mostrando a minha garagem aqui de casa, né? Eu já tinha feito um vídeo muito tempo atrás mostrando, só que eu falei que ia mostrar a reforma de como ficou a minha garagem, né? Ó, aqui nessa parte da frente não tinha esse telhado, meu esposo mandou o pedreiro colocar o telhado, aumentar o portão, aí aqui vai ser cerâmica, né? Você vai colocar a cerâmica, ó, é uma garagem bastante grande, enorme, aqui que é a visão, né, da garagem, aí aqui vai colocar a cerâmica. Aí segunda-feira o rapaz vai vir colocar aqui, ainda tá no piso batido ainda, de cimento, né? Aqui já deu um pouquinho da cerâmica que tá comprada, falta chegar mais, acho que segunda-feira chega mais pra colocar na área. Aqui ó, acho que é pesado, deixa eu tentar, queria mostrar pra vocês a cor, parecendo cor de madeira. Deixa eu dar conta de pegar, o bicho é pesado. Ó, a cor da cerâmica vai ser essa cor aqui, ó, que a gente vai colocar na nossa garagem. Vai ser, vai ser na madeira mesmo, né, a cor dela. É porque na garagem tem que ser cores escuras, né? Aí a metragem dela é 61 por 61, bastante grande, né? Aí aqui já tá a argamassa. Aí depois de feito eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. É, de pouquinho em pouquinho a gente vai terminando, né, na nossa casa. Aí aqui, vou colocar também, vou colocar aqui também, essa parte aqui, lá na frente também. E é isso. É um vlog rapidinho pra mostrar como é que ficou, ó, essa parte aqui não tinha, esse telhado. Aí, esse portão aqui era mais baixo, meu esposo aumentou mais pra que a gente tava com os planos de comprar um avão, né? Mas aí não deu certo, cada multimarca nos enganou, né? Aí tem um vídeo explicando aí o golpe que nós, nós levamos aí. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Tem mais o Deus pra dar do que o dia pra tomar. Aí aqui ia ser a entrada da van, né? Mas infelizmente não deu certo. E sabe no futuro. Aí aqui também, ó, vai ser, a gente vai colocar cerâmica. Então é isso, galera. É um vlog rapidinho só pra mostrar pra vocês, tá bom? Bye, bye, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.